Convido para relatar os painéis sobre Oriente Médio e África a professora Arlene Clemesha, diretora do Centro de Estudos Árabes da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Por favor, professora. A oportunidade de contribuir para os trabalhos de elaboração da Relatoria sobre a Mesa de Oriente Médio e África. Os painéis de Oriente Médio e África, que se estenderam ao longo de uma manhã e tarde inteiras, praticamente sem tempo para o almoço, inclusive nesse caso, contaram com a participação de professores e pesquisadores, representantes de organismos e entidades comerciais, parlamentares, jornalistas e embaixadores. As contribuições foram bastante ricas e, de fato, faltou tempo para abordar a bom termo todas as questões. Mas o primeiro ponto tratado de forma quase unânime pelos participantes é que o Oriente Médio e África constituem regiões vastas e complexas. Detentoras de uma história longínqua que abriga inúmeros povos, resultado de muitos séculos de migrações populacionais e conquistas territoriais. Atualmente, apresentam um universo político muito mais complexo do que aquele representado pela grande imprensa e inúmeras lideranças internacionais. Foi repetido por vários panelistas da sessão de Oriente Médio que a questão israelo-palestina constitui o epicentro político e simbólico da instabilidade regional. E principal questão a ser tratada, se bem que não a única. Identificaram-se outras três questões de forte impacto na região. O conflito entre o Irã e Estados Unidos e Israel em torno da geopolítica do Oriente Médio, a guerra civil na Síria e as mudanças políticas provocadas pelas revoltas populares chamadas de Primavera Árabe ou Revoluções Árabes, bem como todos os movimentos contrários e subsequentes a elas. Quanto aos países da África Sul-Sahariana, além da já mencionada complexidade, salientou-se que falar português em um ou outro caso não os torna facilmente decifráveis. E que seria necessário, inclusive, atentar para um fato alarmante que tem sido uma bastante generalizada e, na verdade, sem precedentes, avanço do islamismo radical na região, que disputa a exploração de recursos naturais, assim como o controle de próprios estados, em alguns casos. Também notar para um avanço das milícias fundamentalistas cristãs. Bem, o segundo tema abordado diz respeito às relações do Brasil com o Oriente Médio e África. Alguns lembraram as nossas relações históricas, culturais, de interesse pela região, remontando aos tempos de Dom Pedro II, além da forte participação de migrantes árabes na formação do Brasil contemporâneo e a existência aqui de uma comunidade judaica de aproximadamente 150 mil membros. No âmbito comercial, não se pode exagerar a importância das nossas relações bilaterais com os países do Oriente Médio, região rica em petróleo e gás natural, que carece, no entanto, de uma agricultura competitiva, uma das nossas áreas de excelência. E, justamente, portanto, de alguns dos nossos principais artigos de exportação, como carnes, açúcar e minério de ferro, entre outros. O caráter complementar de nossas economias abre, assim, um enorme potencial de cooperação, que pode ainda superar os bons níveis atingidos pela última década de crescimento do comércio bilateral. Mas o foco de quase todas as contribuições foi a compreensão de que o Brasil precisa construir a sua presença futura na região, em termos políticos. A escolha que faremos em relação a estarmos ou não no Oriente Médio dirá do nosso lugar no mundo, do tamanho que teremos nele e do modo como pretendemos preencher esse espaço. Mais que isso, a necessidade de reafirmar a nossa opção de presença no Oriente Médio, ou seja, uma opção por nos transformarmos num ator apto a pesar sobre o destino daquela região, e não meramente um ator para quem a região é importante, é relevante. Acumulamos, nesse aspecto, um percurso progressista e autônomo a ser resguardado. E uma opção pela justiça, seja através do direito internacional, seja através do diálogo aberto e permanente com todos. Mas a tradição da não intervenção não deve servir, salientou-se, para justificar a falta de posicionamentos claros e imediatos sobre as grandes questões políticas, geopolíticas e humanitárias do Oriente Médio atual. Lembrando que a autodeterminação nacional não é mais um direito absoluto na ordem internacional, não podendo servir, portanto, para oprimir e justificar a opressão de minorias. Tampouco a valorização cada vez maior dos direitos humanos e liberdades individuais como parâmetros de uma atuação internacional estão livres de armadilhas, como a sua utilização para justificar intervenções cujos objetivos verdadeiros foram a mudança de regime. E exemplos abundam na região. Salientou-se que a melhor, talvez única maneira de resolver as contradições assim postas seria pela via do conhecimento histórico, sociológico, antropológico, político, das realidades tratadas caso a caso. Mais de um panelista mencionou que na sua política externa e atuação em organismos internacionais, o Brasil favorece os países árabes em relação ao Estado de Israel. Ao mesmo tempo, mencionou-se que a política externa em relação ao Oriente Médio deve ir muito além daquilo que possam querer ou advogar as diásporas. Seria, inclusive, um equívoco pensar as diásporas como blocos homogêneos que não são. Especificamente em relação à diáspora judaica, salientou-se que esta não deve se sentir na obrigação de atuar como representante do Estado de Israel. Chegou-se a mencionar que seria necessário superar, sem reservas ou concessões, semelhante visão dicotômica, pautando nossa atuação pelo já mencionado respeito à lei internacional e à lei humanitária internacional. E na ideia, em última instância, não de favorecimento ao tomado de partido, mas sim da promoção do bem comum. Em suma, na situação de incertezas que se vislumbra para o Oriente Médio, com a grande probabilidade de incremento de uma já forte disputa de poder entre as potências regionais, guerra civil prolongada na Síria, perspectivas de violência crescente na Palestina com o já quase claro fracasso das negociações promovidas agora pelo secretário do Estado, John Kerry, dos Estados Unidos, em perspectiva de violência, portanto, regional, não se espera do Brasil um posicionamento de um ou outro dos vários lados de tantos conflitos existentes na região, mas sim que ele se posicione claramente pelo bem comum e respeito à lei internacional e direitos humanos, sem ignorar ou deixar de ter considerações ou mesmo compreensão própria pelas trajetórias nacionais de cada Estado. Notou-se que no Oriente Médio e África o Brasil é visto como o país pacífico que honestamente almeja o avanço social e político da região. Concluiu-se com isso que temos o desafio de ocupar nosso espaço no cenário global com o olhar e voz autônomos e a intenção de construir um sistema internacional mais justo. Finalmente foram avançadas algumas propostas de ações simples e imediatas. Às vezes não tão simples, mas imediatas. Aceleração na assinatura e ratificação de tratados de livre comércio com todos os países possíveis do Oriente Médio. Promoção do intercâmbio estudantil em nível universitário com todos os países da região. Caminhamos ainda a passos lentos. Nesse sentido, a USP recentemente firmou um acordo com a Universidade Hebraica de Jerusalém e está finalizando a assinatura de um acordo com a Universidade de Al-Khodes de Jerusalém Oriental. Jerusalém Oriental atualmente ocupada e anexada. Mais atenção e maior rapidez na emissão de vistos para refugiados, principalmente sírios e palestinos. O mesmo vale para vistos comerciais, o que foi salientado. E como forma original de contribuir para a convivência entre todos os cidadãos de Jerusalém, promover, quem sabe, a renda básica de cidadania a partir de uma porcentagem da renda extraída do turismo de ambas as porções da cidade ocidental e oriental. Finalmente, o painel enfatizou a necessidade de se realizar cursos periódicos de história e cultura do Oriente Médio e África em conjunto com as universidades. Muito obrigada. Agradeço a relatora Arlene Clemesha, diretora do Centro de Estudos Árabes da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Agradeço a relatora Arlene Clemesha, Letras e Ciências Humanas